Imagina a sua música tocando numa rádio? Parece difícil, né? Mas olha o que o Magno Costa contou pra gente lá na Music Cave. Quando veio o ativento da internet, aí eu ficava procurando coisa no YouTube, ficava caçando, né? Onde eu via a música que eu gosto, já que não era mais uma coisa tão popular assim, não via mais em todo lugar. E nesse meio tempo eu aprendi a gostar dos comunicadores que apresentavam isso e quis passar a fazer isso também, sabe? Transmissão no multishow do Rock in Rio, eu via lá o pessoal apresentando. Eu gostava de ver os shows, mas eu gostava também de ver a cobertura. Programas de rádio, que às vezes eu ficava acordado de madrugada pra ouvir. Canal de áudio de TV por assinatura, aí tem umas emissoras de rádio de todos os lugares que pegam. A gente tinha uma emissora aqui em Feira de Santana, que era a Antares FM, eu acho que eu posso falar porque já acabou, né? Era a única emissora que tocava o tipo de música que eu gostava, que era uma coisa mais na linha do pop rock e tal. Com isso eu aprendi a linguagem de rádio e aprendi a relação que a comunicação tem com a música, entendeu? E sempre na história da música, o jornalismo esteve associado, né? E, tipo, até na gringa mesmo, tem o Ed Trunk, que é um comunicador, não sei se você conhece, não acha americano. Ele é muito bom, ele tinha um programa chamado Death Metal Show, que era tipo um talk show que trazia os caras do heavy metal e apresentava um lado mais descontraído deles. Ele também tem podcast chamado Trunk Nation. Enfim, tem a história das rádios piratas aí de Londres, a Gold Carolina e tal. Eu fui ficando cada vez mais imerso nessa relação da comunicação com a música. Olha, eu já fiz uma digressão muito grande do que você tinha me perguntado, né? Qual a ferramenta que eu uso é basicamente a internet, para poder divulgar, tipo, independentes. Antes eu tinha um programa chamado Alternativa Ativa, que eu fundei em uma rádio comunitária aqui na minha cidade, Felix Santana, Bahia, com uma amiga minha chamada Lene Portugal. A gente organizava shows da região. Aí, como a gente conhecia muita banda legal, muito material bacana, a gente fez uma parceria com essa rádio comunitária e fizemos um programa chamado Alternativa Ativa. O pessoal mandava o som por e-mail e a gente divulgava. Só que aí tomou uma proporção maior. Veio o som de todo o Brasil, até fora do Brasil também. E a gente ficou uns 3, 4 anos com esse programa. Depois, por razões pessoais, a gente acabou se separando. O programa não existia mais. Daí, como eu já estava nesse feitio, o Alexandre, que é um amigo meu, jornalista e dono da rádio Rock Free Day, que também é uma assessoria de imprensa e uma produtora de shows, mas tem o canal de áudio Web Rádio no site, eu entrei em contato com ele e me ofereci para fazer um conteúdo. Daí, eu comecei a fazer o programa Rock Freestyle. Eu toco alguns lançamentos de bandas mais consagradas, toco clássicos também, mas sempre mantendo esse feitio de pegar o som da galera pelo e-mail e divulgar, porque tem muita coisa boa que está à margem, entendeu? O melhor momento da produção musical é agora, porque tem mais recursos, o cara pode gravar em casa. Mas está no mainstream, na grande mídia. Sim, e tem muita vazão, né? Tem muita música sendo lançada todo dia. Então, existe um lugar que está mais fácil de gravar, mas tem tanta gente gravando que fica difícil de ser escutado. Então, é muito legal. Canais que estão abrindo esse espaço para divulgar, porque tem muita gente, como você falou, tem muita gente muito boa que a gente não conhece. Legal, né? A entrevista completa já está no canal. E aproveita para clicar aqui no inscrever-se, ativa o sininho e vem para a nossa caverna. Tem entrevista nova todas as quartas-feiras às 20 horas e a gente espera você.